Agora, livro 1, lá no envelope com as atividades, peguem esta folhinha aqui. O que será que vai fazer nessa atividade? Complete as palavras com as letras que estão faltando. Isso, muito bem. Então, aqui tem as frutas e vocês vão completar com o nome da fruta. Qual é essa primeira fruta aqui? Abacaxi. Muito bem. Quais letras estão faltando? Já temos o B, já temos o C e já temos o X. Então, estão faltando algumas letras aqui. Depois do abacaxi, temos essa frutinha aqui, o morango. E aí, vocês vão completar o que está faltando. Depois, temos a banana e, por último, a uva. E essa atividade terá que ser feita com o lápis de escrever, combinado? Depois, vocês pintem as frutas. Aguardem que tem mais uma atividade aqui. E aí, vocês vão completar o que está faltando?